Fala rapaziada, boa noite Aí, nosso aulão Segundo dia de aulão hoje, né rapaziada, é isso Vamos ver quem tá aí Alô Anderson, Maxwell Vinícius Alex, Rodrigo, cavaqueando por aí Mó galera aí, mané Uau que matos Tuinha Aí, estão preparados pra concorrer a esse cavaco aqui, ó Cavaco RZD em Marupá Olha o som da criança Alô Jorge, alô Rafa do samba Alô Cezinha, Forasteiro Grill Luan Luiz Beríssimo A galera tá tudo aí Pedrinho, Guido do Cavaco, Romário Newton Dias, Adailton Pereira Brito Galera toda aí, ó Hoje é o nosso segundo Nosso segundo dia de live Nosso segundo dia de live Deixa eu só montar aqui pra galera aqui Aqui em Santos Vou mandar pra galera aqui Que a galera do grupo não está Ao vivo nessa aula Aí, ó Agora sim, grupo 1, grupo 2 e grupo 3 Tá todo mundo online agora Fala, mestre, como estão os dedos? Rapaz Porra Bela pergunta, Rafa Cara, ontem É... Esse meu dedo aqui, né Não sei se você tá vendo aqui, ó Esse corte aqui Isso aqui ficou dentro da corda Na carne viva Né, porque abriu Aí o que eu fiz? Eu tinha uma gravação hoje Aí, como a gente chegou segunda-feira Eu peguei o nebacetim, né Que é uma pomada de ferida, né É... Ferida de... Que coloca no dedo Qualquer lugar, né Do corpo também Sei lá Aí eu peguei essa... Essa pomada E coloquei E... É... Eu fui... Coloquei no dedo em todo, né E tampei Porque senão Pra gravar hoje Eu ia estar ferrado Porque assim Quando eu faço pestana Fica certinho Nessa... Nesse... Nessa minha... Nesse rasgo do dedo Fala, Gabriela Masuto É, mano Minha irmã tá aí, ó Cara Aqui não dá pra usar super bonde não, cara Cara Por exemplo Eu costumava rasgar o dedo Quando eu tocava por muito tempo Aqui, ó Começava a rasgar o dedo aqui, ó Mas dessa vez foi aqui Primeira vez, cara Tá vendo o rasguinho aqui? Cara Pra fazer a pestana Doía pra caraca Meu dedo, mano Ainda mais por causa do... Do suor da mão Que eu sei Eu supo pouco na mão Porém Quando ficou molhado Quando... Caraca Quando eu fazia assim Eu tava evitando tocar com o dedo 4 Eu até fiz uma live do dia da... No after, né Depois da... Do próprio... É, do... É aqui, né O meu também rasga aqui, ó Ó Aqui, ó O meu rasga aqui Mas agora calejou legal Alô, Igor Cassiano Galera toda aí Presente já Obrigado por vocês estarem aí Hoje é a nossa segunda live Tá? Segunda live do nosso... Cavaco na Prática Hoje eu vou mostrar Todos os conteúdos Que tem dentro do curso Hoje eu já separei É... Todos esses... Todos os conteúdos aqui Pra mostrar pra vocês Tanto do dicionário, né Quanto do curso Né O curso ao vivo Né O curso ao vivo E o curso ao vivo Que a gente vai ter durante Os meses E Também O curso gravado 10 mil aulas, tá Alô, Xará de São Paulo Matheus Michel Leandro Galera toda aí, ó Vamos começar? Acho que dá 10 minutinhos A galera Entrou aí A ele Aí, ó Ó o cavacão Que vocês vão estar Concorrendo ao sorteio Dos 30 primeiros inscritos Não se esqueçam Tá? Ó, esse cavaco aqui Vai com case Já tá captado O som dele tá Sensacional Pô, Deus Bastante gente Bastante gente Pô Igor Eu fiquei lá Eu acabei indo lá Cara Eu fui lá Eu fui lá na sexta-feira Lá no Centro de Convenções De Salvador Né Aí quando eu faço Esse acorde aqui Fica certinho Em cima do rachado Do 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 rasgo Aí doeu pra caraca Na hora É, mas vamos lá Quero mostrar pra vocês O concurso Por onde a gente vai começar Né Vou mostrar aqui Todos os 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 conteúdos, né Eu vendo Vendo o cavaco Também vendo Esse aqui é o do Marupá Esse aqui é o do Esse aqui é o do Sorteio Esse aqui eu não posso Vender Esse aqui Esse aqui eu não posso Vender Olha o som da criança Fala Fabiano Pra você se inscrever No final eu vou estar Divulgando o nosso link Aí pra vocês conseguirem Se inscreverem no curso E concorrer Né Ao nosso Aulão Tá? Tá o aço O Marupá é Aí Me chama no Rafael Rafael Oliveira Me chama no Instagram aí No link aí Pra gente Trocar essa ideia Mas vamos lá Vamos começar Pra não perder o O foco aqui Né Eu separei É É Vamos Vocês querem falar O que é primeiro Do dicionário Que tem 5 mil Posições em vídeo E PDF Ou vocês querem É Que eu comece Pelas aulas Pelas mil aulas Comenta aí Dicionário Ou as mil aulas Vamos ver Quem é que a galera quer Encontro de banheiro Pô Eu tô doido Pra ir pra São Paulo Mas eu tô Tô sem artista Até agora Pô Pro final do mês Eu Pro final do mês A gente vai conversar Sobre isso Pra ver Quando tiver data Em São Paulo Eu vou ir pra São Paulo Pra gente Ir Né No No encontro do banheiro Eu sou fascinado Pelo banjo lá Pro Rodrigo Morelli Um beijo pra você Rodrigo Morelli Toda a família Do encontro dos banjeiros De São Paulo Projeto sensacional Do meu irmão Rodrigo Morelli Banjo da lutearia Ele new Né Mil aulas Dicionário 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 Tá ganhando Mil aulas Aulas Dicionário Vamos ver Aulas Vou começar pelas aulas Depois eu mostro o dicionário Dicionário eu mostrei ontem também Aqui ó Vamos ver aqui ó Aqui eu vou botar aqui A câmera do telefone Tá aqui ó Vou tirar do pedestal aqui Pra mostrar pra vocês Vamos lá ó Vamos lá ó Aqui eu vou Botar minha cara bonita aqui Pra vocês verem Mas vou dar Vou virar aqui a A câmera Tá ó Esse é o curso Deixa eu baixar um pouquinho A luz aqui Que aí vocês vêm com calma Ó Esse aqui é o curso É assim que vocês vão ver O curso dentro da Da plataforma Tá Ó Tem um cronograma Tem um planejamento Tá Tem um grupo do telegram Que a gente tem De informações pra tirar dúvidas Tá Vocês estão aí né Tem gente aí né Galera tá aí Tá conferindo o que que tem Dentro do curso né Então quero ver Ó Cronograma Planejamento Ó O cara que nunca pegou No cavaco O cara nunca pegou No cavaco Você vai ver aqui ó Ó Postura Postura Aprendendo a batida Aplicando a batida Com acorde Aplicando o preso Solto Na mão direita Com swing Vou botar essa aula Aqui pra vocês Vocês verem Tá Ó como que fica a aula Aqui a plataforma A plataforma é Um pouco mais lenta Vamos ver Vamos ver se eu consigo Deixa eu aumentar aqui Ó É assim Pra você ver a qualidade Do vídeo Do som né Tem algumas aulas Que estão baixas Não tem problema nenhum Ó Vou fazer de duas maneiras Tá Primeira parte Segunda parte A primeira parte Eu vou fazer ó Vou adiantar um pouquinho Ó É um processo Um processo Da aprendizagem Da batida Ó Aplicando o preso Solto Aplicando um tempo Pra cada acorde A batida já tá assim Na terceira aula Na terceira aula A batida já tá assim Ó Deixa eu adiantar aqui Pra vocês verem Aqui eu tô falando Da galera iniciante Tá gente Fique à vontade Fique à vontade Também Em pedir algum assunto Que eu vou mostrar Que tem dentro do curso Pode pedir um assunto Que eu vou mostrar Pra vocês Ó Aí já trocando o acorde Tá vendo Não tem um cara Não tem como o cara Não aprender Cara Sinceramente Que era meio devagar A internet Aqui ó Aqui já é os quadradinhos Ó Tocando todas as sequências Eu vou botar aqui agora Pra vocês verem Ó Fala galera Gravando aqui A décima aula Do nosso Nossa jornada Você que não sabe Nada de cavaquinho Né Ó Todas as sequências Ó Ó Todas as sequências Que eu botei Esse vídeo Tem aproximadamente Quatro minutos Né Em média Dependendo Dependendo Ó Ó Ó o som É porque tá A internet tá lenta Cinco Seis Sete Oito Ó Tocando todas as sequências Um Dois Ó Um Dois Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Boa pergunta Quem perguntou aqui ó Rafael Brum Obrigado Rafael Brum Ó Não tô pagando Rafael Brum Rafael Brum É aluno Obrigado Rafael Tamo junto Tá Personal Mostra Mostra como troca o acorde Acorde com o metrônomo É com o metrônomo É assim Tem essa aula dentro do curso Mas eu posso mostrar aqui pra vocês Tá Aqui ó Tem outra pergunta aqui também Chamou atenção aqui Né Aqui Para Parte de trocar o acorde E não parar a batida Na verdade você continua Tá Tá Tita 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 Troquei o acorde A batida não para Ó É um acorde bem simples Né Vai conseguir trocar a batida Valeu Rafael Brum Tamo junto Tá Parte de trocar o acorde E não parar a batida Acabei de mostrar A troca de acorde Com o metrônomo Agora Metrônomo Online Aqui ó Aqui tá no 100 BPM Tá Ó Primeiro o que acontece Pra você tocar com o BPM Né Você tocar Né Se você sentir a vontade Rapaziada Pode mandar o tema Que eu mostro Que tem dentro do curso Tá Aqui a gente tá falando De vários temas Né Que a galera tem mais Tem mais Dúvida Tá Então você pode Pode Pedir o tema Que eu mostro pra você Que tem essa aula aqui Tá Então tocando com o metrônomo Primeiro você vai cantar a batida Dentro desse beat Ó Fabiano Daqui a pouquinho Eu já mando um link pra vocês Tá Vai estar um link na bio Ó Próximo cavaco Isso aqui é todo um processo Você vai pegar a primeira parte Da batida É a segunda parte Depois vai acrescentar o acorde Ó Aí vai botar o ritmo Ó Trocando o acorde Cara o metrônomo é nosso amigo A gente não pode A gente não pode ficar brigado com ele Ó É Assim Eu vou falar pra vocês que foi fácil tocar com o metrônomo, né? É difícil. No começo é difícil. Porque, na verdade, é ritmo. Você tem que, na verdade, passar o que você canta pra mão. A mão colocar o acorde e colocar depois o ritmo. Tá? Vou falar pra você que é fácil. Mas é bem complicado. No começo. Quando você pega a mão e a filha. Já foi. Vou mostrar aqui mais coisas do nosso curso. Tá? Esse é o módulo básico, tá, rapaziada? Esse é o módulo básico. Ó. Tamo no módulo básico. Na verdade, nem entramos no módulo básico. Aqui, né? O cavaquinho é pestana de 32, Tiago. Aqui. Aqui. Aqui é o cara que nunca pegou no cavaco, tá? Aí é que eu já entro no módulo básico. Ó. Jornada do aprendizado. Cronograma de estudo. Iniciante do zero. De novo. Olha lá. Postura adequada. Isso aqui, pra mim, é uma das melhores aulas, tá? Postura adequada. Ó. Tava magrinho nesse vídeo aí, ó lá. Aprender a batida de cavaco é mais difícil do que a pré-atida de violão. Um pouquinho, Rafa. Porque é dedilhado, né? Olha a postura. Ó, ó. Olha a postura. Esse é aula só de postura. Um cavaquinho aqui, com o dedão em cima, né? Cada um tem a sua batida, ô Igor. Uma estrutura bacana de encostar aqui, né? O legal tem padronizado. O cristal totalmente na cara aqui do braço, no cavaquinho. Pra quê? Pra que você possa ter esse eixo de rotação, né? Esse eixo de rotação pra você poder ter essa mobilidade, né? Pra você poder fazer um acorde simples aqui. Quanto mais aberto aqui, né? Esse eixo de rotação, meu dedão tá aqui, ó. Ele faz esse eixo de rotação total aqui. Esse é alguns princípios da mão esquerda, né? Se não colocar aqui, senão você fica muito limitado quando tá tocando com o dedão mais em cima. Se ligou nessa dica? Essa dica é sempre o passo do eixo de rotação, né? De você fazer isso aqui, né? Ó, você tá aqui. Pra você conseguir ter acesso às outras casas com a mão aberta, sacou? Jesus, o curso de pulsação não, tem aula de metrônomo. O curso não é vitalício, é um ano. Cara, Rafa, exatamente, Rafa. Tem várias aulas dessas que eu postei lá. Lá no nosso grupo VIP, né? É isso, tá? Fechado? Vou mostrar mais aulas aqui, ó. Postura adequada. Uma aula que eu gosto bastante é o alongamento. Pra quem não gosta de fazer, né? Nossa mão é igual o jogador de futebol, cara. A gente tem que aquecer, a gente tem que alongar. Tem alguns alongamentos aqui. Essa aula aqui foi feita até de um aluno que é fisioterapeuta, passou esses alongamentos. Ó lá. Com o pregador, ó lá. Fazendo a pinça, ó lá. Consegui fazer esse trabalho aqui. Ó lá. Bem simples, beleza? Ó, fácil, Jorge. Seria com o elástico de dinheiro, mas eu tô com o elástico aqui, eu fiz isso aqui, né? Eu fiz isso aqui no dedão, no dedinho e no dedão. Seria o elástico de dinheiro. Seria isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui. É alongamento. Não é pra botar elástico no dedo pra tocar não, hein, gente? Né? Não é pra botar elástico não, hein? Esse exercício aqui. É alongamento. O elástico de dinheiro é melhor, porque esse aqui é elástico muito grande. Tá? Não vai confundir as coisas. Quando eu esticarei a mão assim, tá? Vou botar aqui, ó. Assim. Vou botar no outro ângulo aqui pra vocês verem melhor. Aqui, ó. Vou ver se esse aqui é melhor. E aí eu vou pegar esse aqui. Tá? Olha o dedão, é. São vários tipos de alongamento que a gente faz, na verdade, pra executar a tocada, né? Fecha a mão assim, tá? Ó. Postura da palheta, tá? Postura da palheta pra você conseguir, né? Tirar um som bacana do instrumento. Olha que legal, tá? Olha lá. Porém, ele segurava muito na borda da palheta. O ponto que sobrava muito a palheta pra cá, né? Ficava... Esse material todo batendo nas cordas, né? Por exemplo, aqui, ó. Ficava muito material. Falei com ele, então recuo um pouquinho mais do dedo pra cá, perto da palheta, pra você ter um pouco menos de espaço entre o dedo e a palheta, né? Que aí você tira um pouco desse barulho, ó. Bora com o barulho, ó. Segurei mais na ponta, na borda. Botei normal. É, sai um pouco. Você viu que, na verdade, essa dica aqui é valiosa, né? Segura mais pra cá, você tem mais som de palheta. Segura mais perto do dedo. A palheta, tu tem pouco som de palheta, né? Então, cada postura é diferente, sacou? Isso é legal pra caramba. Ó, olha o que tem mais aqui, ó. Tem manutenção das unhas. Por quê? Eu digo por quê. A unha, cara, se você não... Não vou dizer aqui, pelo menos a minha, tá? No canto aqui, chega em cravar. Então, com o dedo encravado, né? Dedo encravado aqui, fica horrível pra tocar, né? Então, tem que fazer a manutenção da unha. Não tem jeito. É isso, Rafa Brum. Aí, ó. Resposta do Rafael Brum aí. Cinco meses, ele começou já a tocar qualquer música aí, ó. Até muito, né, Rafael? Mas foi. Afinação do cavaco. Como colocar corda no cavaco. Tá? Instrumento parte a parte. Ó, conhecendo o braço do instrumento. Ó. Tablatura. Aqui eu falei bastante coisa, né? Aqui eu tô falando bastante coisa de cara iniciante. Vamos lá pra baixo pra vocês verem quantas coisas tem, tá? Até afinação aqui, de hertz, eu coloquei. Ó. Que hertz é a unidade de medida, né? De medida de afinação, né? Batida do sombio pagode. Aqui, ó. Tem umas batidas aqui. Quem perguntou da batida? Aqui, ó. Batida de partido alto, partido alto diferenciado, aplicação do partido alto, batida de calango machiste, diferencial do machiste, repertório do machiste, batida do samba, diferencial do samba pagode, estudando com o metrônomo, 22 músicas pra tocar. E aqui tem um teste. Pra você fazer, né? Se você estudou mesmo, você vai fazer o teste aqui. Esse é o módulo básico, tá? Esse aqui todo é o módulo básico, tá? Acabou de ver aqui o módulo básico. Ó. Aí o módulo tocando músicas simplificadas. Eu peguei aqui várias músicas pra você que pegou as batidas, pegou os acordes, pra trocar, tocar a música simplificada. Aqui, ó. Pra tocar quantas músicas tem. Ó. Se não me engano, são 22. Né? Ó. Aí depois, já entrou no módulo intermediário, tá? Aqui eu já vou entrar no módulo intermediário, que são, na verdade, aulas mais avançadas. Né? São aulas mais avançadas. Aqui, ó. Técnica no instrumento. Aqui, ó. Técnica no instrumento. Deixa eu ver essa aula aqui como é que tá, né? Que eu nem lembro. É muito tempo. Essa aula aqui. Técnica de 10 a 20 segundos. E troca a corda. Exercício de canto. É o exercício da famosa do Maria. Sem deixar esbarrar na outra corda. Sacou? Cara, esse exercício do tremolo é fenomenal. Né? Se você quer estudar técnica, né? Aqui, ó. Esse exercício do tremolo... E ele te dá muita firmeza pra você segurar a palheta. É um exercício que, assim, pelo menos pra mim, é um dos exercícios que eu faço de aquecimento antes de tocar qualquer parada. Antes de tá lá... Somos 10 minutinhos antes de começar qualquer show, começa a aquecer só com o tremolo. Que isso te dá a sensibilidade de segurar a palheta, né? E é isso. Sacou? Esse é o primeiro exercício aqui, né? Intervalo no braço do cavaquinho. Aqui, vamos lá. Tem várias aulas aqui. Isso aqui é tudo montagem de acordes. Ó, trilha de contenção, voicing. Né? Acorde de bandolinha. A galera queria acorde de bandolinha. Aqui, ó. Isso aqui, se eu não me engano, são... São as sequências, na verdade. Os quadradinhos do acorde de bandolinha. A galera queria aí os acordes de bandolinha. Aqui o som tá normal, ó, Adriano. Vai voltar já já, só um minuto. Um e aqui, um e aqui, um e aqui. Ó lá. Fá, 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 fá. Aqui, na verdade, é a afinação de cavaco, né? É na afinação de cavaco essa. Mas tem lá embaixo a afinação de bandolinha. Vou mostrar pra vocês já já. Ó, o som maior. Ó, os ritmos que tem, os tipos de batidas que tem, ó. Os vários tipos de batida. Ritmo de achar, marchinha, pop, samba doente, né? Isso aqui são alguns tipos de levada que tem dentro do curso, né? É... Sweeper, ligadura, progressão. Aí já começa. Sweeper, ligadura, que é a técnica de guitarra, né? O som tá ruim aí, gente? É o som do Adriano aí que tá ruim. Depois dá um salve aí. Depois dá um salve aí, ver se o som tá ruim. Tá ruim isso? Tá ruim o som? Oi. Manda um alô aí no som aí. Oi, o som tá bom? Oi. Manda um salve no som aí. Tudo normal. Valeu, Alex. Obrigado. É isso aí. Ó, sweeper, ligadura. Agora tem os testes. Mesma coisa. Todo módulo tem cinco testes, tá? Pra você estudar o que você foi... O que você estudou aqui tem cinco testes. Módulo avançado. Aqui, ó. Na verdade, os ritmos estão... Tem mais de dez ritmos aqui. Só que tá separado pro nível. Ó, samba e redo. Samba, ritmo funkeado. Ritmo swing, balanço. Aí já entra em acorde tetra. De acorde simétrico. Acorde suspenso. Efeito de cavaquinha. Essa aula eu gosto pra caramba. Ó. Essa aqui é bom pra caramba. Essa técnica aqui é muito boa. Ó. Próximo efeito seria o blues, né? Que a gente chama... Que é a nota... Da pentatônica. A gente chama de blue note. Que eu tô fazendo em cima de sol. Olha aqui, ó. Legal. Fá. Boa. Isso aqui são os efeitos do cavaquinha, né? Mas tem o lance das aranjas. Aqui, na verdade, tem aqui a formação de acordes, ó. Outras tetras, né? Sétima maior com a quinta aumentada. Sexta menor, sétima maior. Menor seis, sete, quatro. Fala, galera. A aula de hoje é sobre formação de outras tetras. Outros tipos de... Mostra a formação de cada acorde. Tá, né? Dó seis, aqui, ó. Né? Dó seis. Porque ele também vira, na verdade, o lá menor sete, né? Ó. Aqui, ó. Se eu inverter aqui, ó. Que é o fundamental na quarta. Lá menor, sete. Mas vamos falar de dó seis. Dó seis, dó seis. Dó mental na terça. Fundamental na quarta. Fundamental na segunda. Tá aqui, ó. E aqui, ó. Fundamental na... Fundamental está na primeira, né? Formação de acordes. Aqui só as tetras. Eu só falei do dó seis, né? Ó, escala pra cavaquinha e monta... Ai, essa aula aqui é muito boa. Essa aula aqui é muito boa. Montando os seus duetos. A galera que gosta dos duetinhos, né? E fazia aqueles duetinhos do... Né? Que você faz do pique novo, né? Como que você faz isso em outros tons? Ré, ré, mi, faustenido, sol, lá, si, dó, sustenido. Mi, faustenido, sol, sustenido. Lá, si, dó, sustenido, ré, sustenido. Sabe todas as escalas maiores, né? Que aí nós vamos poder conseguir montar o... Montar cada dueto conforme as escalas. Então você consegue montar isso aqui sozinho. Por exemplo, eu vou fazer de... Pode ser de sol, né? Que é a mais usada. Por exemplo, dó, mi. Dó, mi tá na escala de sol? A. Né? Ré, fa tá na escala de sol? Não, fá não. Então, fá sustenido. Né? Então... Dó, ré, ré, mi, mi, mi. Isso aqui monta os duetos. Você vê quem tá na escala de sol, por exemplo. Na escala de sol só tem um fá que é sustenido. Então você tem que ter dó, ré, mi, fá, sustenido. Sol, lá, si. Né? Então você tem que montar os duetos. E os duetos pode ser nos três pares de corda. O que que é os três pares de corda? Primeiro pá, segundo pá, terceiro pá. Né? É assim que funciona. Beleza? Esses são alguns do avançado, né? Já aqui já estamos no avançado. Tirando música de ouvido. Achando o tom da música pelos ciclos. Né? Ó, campo harmônico. Montar todos os campos harmônicos. Campo harmônico por grau. Né? Aqui já é a coisa mais avançada, tá, gente? Módulo avançado. Aqui, ó. Módulo envenenando músicas, né? Colocando. Aqui eu coloquei. Usando acordes diferentes em várias músicas. Né? A explicação. Use um pouquinho do Dilsin. Acordes diferentes no Dilsin. Colocando vários acordes em uma música. Né? Como é que faz isso? Como é que eu... É um, na verdade, do carro-chefe que eu faço. Ó, só. Módulo de campo harmônico. Só aula de campo harmônico. Só. Ó. Progressões comuns, triton, insuas e realizações. Usando sinais em cifra, tipo de cadência. Né? Isso aqui é só aula de campo harmônico. Módulo de intervalo, campo harmônico e funções. Já é uma aula de harmonia. Né? Isso aqui já é uma aula de harmonia. Né? Tudo aula de harmonia. Tá? Olha quantas aulas tem de harmonia. Aí tem aula de 55 minutos. Tem aula de 9 minutos. Tem aula de 4 minutos. Tem aula de 1 hora. Né? Claro que vai dar uma variada nisso, dependendo do conteúdo que a gente tá falando. Né? Bizus de harmonia. Isso aqui é pra mim a melhor aula que tem. Olha os bizus de harmonia que tem. O dó sus 13 pode ser igual ao si bemol. O ré sol. Vou fazer isso na prática pra vocês, tá? Pra quem entende de acorde aí. Né? Essa aula aqui é bem legal. Bem legal mesmo. Por exemplo, o dó sus 13, você vê um dó sus 13 que nada mais é do que um dó 7, 4, 13, né? Sem a nona, né? Porque se eu for botar a... Ah, tem a nona. Tem a nona. Tem a nona. Dó sus... Dó 7, 4, 9, 13. Você faz um si bemol sétima maior no cavaquinho que resolve. Por exemplo, você quer fazer o si bemol sétima maior, dó sus 13. Você não vai fazer o dó sus, né? Que tá aqui, né? Aqui, né? Você vai fazer o dó sus 13 que é um si bemol sétima maior. Ó. Vai dar certo. Isso aqui é uma analogia, né? Que eu chamo o dó sus 13 de si bemol sétima maior. Por exemplo, ré com baixo em sol, né? Que a galera faz aqui, né? Esse acorde aqui. Tem essa aula no meu Instagram, tá, galera? É um sol sétima maior, ômite 3, sem terça. É um sol sétima maior, 9, sem terça. Pode ser também um mi menor 7, 9, 11. Pode ser um lá 7, sus 4, 13. Né? Vou dar o exemplo dos três. Por exemplo, usando ele como ré com baixo em sol. Usando ele como sol sétima maior, 9. Usando ele como mi menor. Usando ele como lá 7. Tu vê que é o mesmo shape. Usando o mesmo shape. Claro que esse acorde aqui tem vários shapes, né? Tem esse, tem esse. Tem esse aqui também. Tem vários, né? Tem quatro shapes aqui padrão. Então, esse mesmo acorde aqui, ele pode ser ré com baixo em sol. Só a sétima maior, 9. Né? Sem a terça. Pode ser o lá 7, sus 4, 13. E o mi menor 7, 9, 11. Então, isso aqui é tudo que tem dentro do curso. Isso aqui é uma analogia, uma aula de harmonia. Né? Claro que você precisa sacar de acorde, você precisa sacar de intervalo, você precisa conhecer o braço do instrumento pra poder fazer essa aula. Claro que tem todo o cronograma disso. Beleza? E tem inúmeras outras analogias aqui, né? Olha as analogias que tem. Aqui, ó. O dó 7, 9 é igual ao mi meio diminuto, que é igual ao sol menor 6, que é igual ao fá sustenido 7, bemol 9, bemol 13. Né? O si meio diminuto com 11, é um sol 7, 9, 13, é um fá sétima maior sustenido 11, né? O lá sustenido, lá 7 sustenido 11, 13, é igual ao ré sustenido 7, sustenido 9. Né? O si menor 7, 9 é igual ao ré sétima maior. Né? Ó, o ré 6, 9 sem fundamental é igual ao lá 7, sus 4. O dó 6, 9 com fundamental é igual ao a menor dd 11. Isso são analogias, tá? Que eu gosto de estudar o que é empréstimo modal, o que é classificação dos diminutos, colocando tensão nos diminutos, né? Empréstimo modal na prática. Esse aqui já são mais coisas totalmente avançadas. Claro, antes de chegar nesse processo aqui, você tem que estudar o curso todo acima. Porque é tudo cronograma. Você vai estudar vídeo por vídeo. Né? Claro que vai ter os espertinhos que vão querer pular os vídeos, que vão querer ir lá direto nas aulas de harmonia, nas aulas de técnica. É normal, tá? Normal. Olha o que mais tem no nosso curso aqui. É a consultoria e cavaquinista. O que é isso? Ó, desafinar pelo menos um a dois tons para guardar o cavaco. Micro afinação, né? É você deixar o cavaco totalmente afinado. Escala e traz como limpar o cavaco. Como limpar o cavaco na caixa e no tampo. Variados tipos de tarraxa. Instalação das tarraxas. Tipo de rastilho e pestana. Né? Tipo de captador. Como colocar o captador no cavaco. Como colocar o captador no banjo. Cápsula de microfone. Falei disso no story hoje. Afinador de clipe da Boss. Né? Afinador de boca da Dario. Afinador de clipe da Dario. Né? Afinador de pedal. Olha aí. Quantos conteúdos. Né? Espessura de braço de cavaco. Qual o tipo de tamanho que tem? Ó, o microfone é a rig. Né? Microfone video mic e mirror hold. Microfone de iPhone. Ó, gravando em casa uma música. Eu mostro também como é que faz. Né? Aí já a parte mais de construção. Na verdade, de construção não. De consultoria cavaquinista. Na verdade, esse curso acabou virando... Era uma caixinha de perguntas. Acabou virando um curso. Né? Aplicando papel contact. Né? Tem várias coisas aqui, né? Nessa parte do curso que é a consultoria cavaquinística. Né? Ó, o módulo de arpejo, escala e improvisação. Pra galera mais avançada aí, ó. Ó. Mapeando o braço do cavaquinho, né? É isso, Júnior em firmeza. É isso aí, meu velho. Ó, mapeando o SUS2, SUS4, arpejo, trilho, sustenido, 5, bemol, 5. As principais formas. Teste pra você estudar. Sempre tem teste. Né? Sweeper, ligadura, arpejo com sweeper, sweeper com acorde maior, sweeper com ligadura. É, o arpejo é o nosso forte, né? Então aqui, ó. Tem bastante aula de arpejo, rapaziada. Aqui, arpejo aqui não falta. Vamos pegar um arpejo aqui, ó. Do som do tambor aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver se eu lembro fazer esse arpejo aqui. Esse é o arpejo que eu fiz aqui, ó. Esse é o arpejo que eu fiz aqui, ó. Ó o outro arpejo aqui que eu fiz também. Tudo ideia feita ali pra poder ficar legal. Ó lá. Arpejo com sétima no ciclo de quartas. Aí, ó. Ah, esse aqui é bom pra caramba. Vai estar, Patrick. Com certeza. Menos de um valor. O valor de uma pizza, rapaziada. O valor de uma pizza. Pode ter certeza. Fala, galera. Mais uma aula aqui da RZD News. Ó. Vamos ver esse aqui. Esse arpejo aqui, ó. Nem eu lembro. Deixa eu... Eu tenho que até lembrar. É um arpejo, né? Um arpejo de Ré menor. Né? Que eu posso usar essa última nota aqui. Tanto Fá como Mi. Alô, Japona. Tamo junto, meu irmão. Lera de imaginação, vai ser presente. Tamo junto, Japona. Abraço, irmão. Faço a apogiatura aqui do sol sustenido. Tipo lá, ó. Né? Aí faz isso aqui, ó. Isso é legal. Eu faço aqui, ó. Eu já lembrei. Aqui, ó. Tá. Tá muito bem. Não. Aqui, ó. Fica bonitinho, né? É um arpejinho. Aqui, ó. Esse aqui é legal. Esse aqui é... A gente comprou de Tio Lilico, né? Mas eu passo lá no curso bem... Aqui, ó. Em cima da fórmula de Si bemol, né? Ou o sol menor mesmo. Aqui, ó. É um arpejo, é. É um arpejo, é. De arpejo aqui tem muita coisa, cara. Pode ter certeza. Aqui tem mais. Só de arpejo aqui, ó. Acho que tem mais de 170 aulas. Só de arpejo. Né? Ah! A gente não pode esquecer, né? Ah! Esse módulo aqui que é o módulo da leitura de partitura. Aí, ó. São 10 lives antes de começar. Aqui, ó. Elementos da partitura, conceito e ritmo. Aqui, ó. Aula de partitura. Não posso deixar de mostrar, né? Aqui é a aula de partitura, os conceitos, ó. Conhecer os... Fala, galera! Isso aqui é legal. É. Como que eu mostro lendo esses ritmos, ó? Um, dois, três... Aí a gente vai ler um exercício. Vai ler um exercício agora. O uso desse conteúdo foi autorizado pelo... Fala, galera! Pelo dono, tá, gente? Nossa, certo? Ó. Gente, essa figura aqui, que é a mínima. Ó. Beleza? A gente lê no cavaco, ó lá. Vamos ler isso aí, ó. Como que fica, ó. Três e... O compasso é binário. Três... Vou botar o metrônomo aqui pra ficar mais fácil, tá? Sempre com o metrônomo, gente. Estudar sempre com o metrônomo. Como a gente tem feito os exercícios. Fica legal. Três e quatro, aí, ó. Dois, tá, tá. Um, dois. Tá, tá, tá. Tá, tá. Um, dois. Tá, tá, tá. Beleza? É, aula de leitura na prática. E tem na prática agora. Vou mostrar aqui. Isso aqui é só na teoria, né? A gente lendo na teoria. Agora a gente lê com o instrumento, né? A gente lê com o instrumento usando o quê? Usando o choro. Pegando choros. Usando choros. Né? Usando tudo. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Leitura melódica aqui, ó. Leitura melódica, tá? A gente fez toda a leitura ritmo. Agora a gente vai fazer a leitura melódica. Né? Melódica é com o instrumento. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Vamos ver aqui. Vamos ver isso aqui, ó. Fala, galera. Mais uma aula de discutir. Estudo 15. Aí, ó. Melódica. Ó lá. Vamos tocar isso aí, ó. A gente acaba lendo com vocês e acaba estudando junto, né? Então essa é a leitura melódica. Eu tô estudando o ritmo com a melodia já, né? Também dentro do curso, que é o curso... É a parte só de leitura de partitura. Né? Você vai... Você vai ter aula tanto de leitura rítmica quanto leitura melódica. Né? Eu te ensino aqui, se eu não me engano, a parte... Lê até um choro. Quer ver? Leitura aqui. Tocando trechos de partitura. Isso aí. Tocando... É o meu trônomo. Eu usando o metrônomo. Aqui, ó. Tocando o brasileirinho na partitura. Olha aí, ó. É assim, ó. Ó lá. Olha o brasileirinho aí, ó. Fala, galera. Aí, ó. Toquei até aqui. Olha lá. Vamos tocar tudo até aqui? Vamos ver? Fica legal? Vou ter meio devagarinho, ó. Aí. Olha lá. Um, dois... César Rocha. Beijo. Beijo. Ó, pra você ver, ó. Aqui, pegando o brasileirinho. Tem outro aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que tem o treze em caipira aqui também. É ensinando você a tocar o treze... Depois de estudar toda a parte rítmica, a parte melódica do estubrando, você vai tocar aqui o choro. Sacou? Metrônomo online, Patrick. No Google, você pode botar lá que tu consegue. Fezinho, o curso é um ano, tá? Não tem mais curso vitalício. Vitalício não pode ter mais pela plataforma Hotmart. Isso foi a parte do exercício de partitura, tá? Só... Acho que tem mais de... Tem umas duzentas aulas de partitura aqui. Ó, os outros módulos bacanas também que tem aqui, ó. Módulo de banjo. Repicada de... Uma variação, né? Então, você parcelando, você vai pagar por mês. Menos valor de uma pizza. Aqui, ó. Aqui, a aula de banjo. Aqui é uma variação de levada, tá? É uma variação de levada. É uma levada três. Ó. O meu álbum aqui é só menor, tá? Aqui, ó. É um tipo de variação de levada ali no... Né? Com o... Do... Do banjo, ó. Módulo de bandolim. Galera, aqui, ia ver, ó. Aqui, ó. Algumas músicas tocadas no Cavaco Bandola. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, tem aqui também, ó. Ó. Vou mostrar também um mini dicionário de acorde de bandolim. Fala, galera. O curso vai direto no teu e-mail, Bruno. Ó lá. Ah, uma blusa apertadinha. Só isso, a música inteira, quase. Você tem que só... Ah, nem sei que música eu toquei. Apertadinha de vermelha lá. Vou usar essa sequência. Só isso. Ó lá. Vamos lá. É que o som tá voltando. Sequência de lá, né? Aqui, ó. Isso aqui é legal, ó. Deixa eu ver aqui no módulo dicionário de bandolim aqui, ó. Todas as sequências de bandolim, os acordes, né? Que eu digo, tá? Ó. Tem também todas as sequências de bandolim. Fala, galera. Vou tocar aqui torto. Esse cavaco é bom demais, esse cavaco aí. Tem ele até boa, né? Ele é afinal da afinação de bandolim. Vou fazer todos os tons aqui, ó. Dó. Fazer bem devagar, tá? Dó. Lá 7. Ré menor. Sol 7. Sol menor. Dó 7. Fá. Fá menor. Mi menor. Lá com 7. Ré menor. Sol 7. E Dó. Beleza? Vou pra Ré. Ré. Sacou? Tem todos os tons. Ré. Todos os tons tem. Esse aqui é um módulo de bandolim. Tem um módulo de violão. Né? Na verdade, o módulo de violão são 4 ou 5 alvas. Na verdade, pro cara sacar, pelo menos, pegar a batida da bossa ali, ó. Ó. Mostra os acordes pra você fazer e a batidinha da bossa. Bem simples também. Só um bizu. O cavacrista tem que tocar violão. Não tem jeito. O cavacrista tem que tocar violão. Né? Ó. Módulo de ukulelê. Conhecer o braço do ukulelê, ó. Os acordes do ukulelê, se quiser, né? Ó. Ó. Duda. O link daqui a pouco vai ser liberado já já. O link vai tá na bio. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Si. Sétimo maior. Si. Sétimo maior aqui, ó. Ó que bonito o som do ukulelê. Todos os acordes aqui. Tem aqui os acordes. E a levada, né? Todos os acordes aqui. Ó a batida do ukulelê, ó. Vou mostrar a batida pra vocês verem. Rapidinho. Pra terminar. Isso, na bio do meu Instagram, Duda. Essa sílaba aqui, ó. Né? Essa é a célula do bandolim da afinação do ukulelê. Da elevada do ukulelê, né? Ó. Vamos lá. Vamos ao dicionário, né? Falei que ia mostrar um pouquinho do dicionário. Aqui, ó. Olha como que funciona o dicionário. Dicionário vem assim pra você, ó. Vem em PDF. Aqui, ó. O PDF tá aqui. E o PDF tá em vídeo. Ó. Ó lá. Olha aí. Tá? Tá? Vem todas as formas que tem um Dó sustenido 5 e uma progressão pra você tocar. Isso em vídeo, tá? E o PDF também. Esse é o macete de montador. Que é a mesma coisa daqui, né? Esse é o macete. Você acha a montador e monta essa forminha aqui, né? Sacou? Então vamos pra... As três primeiras... Pula dois tões, ó. Um... Esse é o Dó sustenido 5, mas tem... Sei lá. Dó menor 7, 9, 11 aqui, ó. Uma corda de Dó menor, pra vocês terem uma noção aí, ó. Ó. Fala, galera. Seja muito... Tava lá na casa da minha mãe ainda, ó. O dedo 2, na... Talvez sim, André. Se tiver vaga ainda... Pula duas casas. Ó lá. O dedo 3, na terceira corda... Ó o PDF, ó. O PDF. Que é igual a esse aqui. E o vídeo. Esse é muito bom, esse acorde. Gosto muito. Uso de match. Olha. Direto, meu. Ó, tem Fá, tem Ré, tem Mi, Demol, tem Dó. Fundamental, terça menor, nona e... Não, não é vitalício, sim. Sacou? É assim que vem o dicionário pra você. Né? É... A galera que tá... Que... A galera que tá interessada, né? Vou dar uma tocada aqui. Pode mandar suas perguntas. É... Elifagundes, o link tá na bio, tá? O curso... O curso já tá disponível. O link tá na bio pra você fazer a compra. Lembrando, os 30 primeiros vão concorrer a esse cavaco. Os 30 primeiros que se inscreveram no curso agora. Que o link tá na bio. Corre que o link tá na bio. Link na bio agora. Pode ir lá, que tá lá na bio. Você vai concorrer a esse cavaco aqui se você for os 30 primeiros a comprar. Lembrando, o preço tá mais barato do que uma pizza. Hã? Dinheiro... Maculelê não é igual do cavaco, não. Só o formato. A afinação é diferente, ô. O corpo também, né? Pra você que entrou agora e tiver alguma dúvida, as inscrições pra mentoria RZD, né? Que você tem mais de mil alas gravadas. Mais de 5 mil acordes em PDF, vídeo. Uma mentoria comigo de 3 meses, 12 semanas, né? E mais um sorteio de esse cavaco aqui. As inscrições estão abertas, né? Você que chegou agora, você que tá acompanhando a live aí. O link tá na bio, né? Você pode acompanhar. O link tá na bio, Juninho. Meu chará. Olha, abre o meu Instagram, sai da live e abre o meu Instagram. Você vai ver o link lá de pagamento, tá? Simples assim. Qualquer dúvida, manda aqui. Eu tô aqui. Vou até mandar aqui pra galera aqui no WhatsApp aqui também. É, né? Deixa eu ver aqui. Cadu Melo. MafomBR. Iniciante do Zero, Duda, Dó, Jota. Sim. Eu acabei de mostrar. Quando eu salvar a live, ela vai ficar disponível pra vocês. E você vai ver lá que tem bastante aula de Iniciante do Zero. O cara que nunca pegou no cavaco, ensinando você a fazer a batida, a postura, né? A tocar música, né? A trocar o acorde, né? De todas as maneiras ali pra você conseguir tá tocando e tá estudando de verdade. Sacou? O curso serve pra todos os níveis. Você que é Iniciante do Zero, que você que é... Que já acha que toca, você que acha que tem... Que já é intermediário, né? Alô, Ruanzinho! Em breve juntos, hein? Se Deus quiser. Eu sou da Colômbia, é possível comprar o curso, sim, Néstor. O curso tá disponível também em outros... Não em outros idiomas, mas tá disponível também pro seu país aí, que é a Colômbia, toda a América do Sul aí, toda a Europa, toda a América do Norte, tá tudo disponível. Pra quem chegou agora, as vagas estão abertas pro curso RZD, né? O link tá na bio pra você que tá querendo estudar, beleza? Mostrei todos os conteúdos do curso, tá? Mostrei tudo, mostrei todas as formas, todas as aulas aqui, né? Pra vocês. Fala, galera! Artur Arreira. Inscrições. Alexandro Grau. Meu amigo, o link tá na bio, só clicar lá. Tá tudo lá. Menos do valor de uma pizza. Você vai concorrer a esse cavaquinho. Você vai ter 5 mil aulas de PDF, os acordes em PDF. Vai ter mil aulas gravadas. E vai ter um mentoreio comigo de 12 semanas. Beleza? Três meses. O link tá na bio. Vou dar uma tocada aqui, alguma música aqui. Até mesmo pra... Dar uma... Falada com vocês. Spot, faixa eu abrir. Spot, já vou... Já tá no Revelação aqui. Vai ser aí o Revelação mesmo. Desafinado. Galera que tá entrando agora. As vagas do RZVs estão abertas, hein? Viu que tá na bio. A música é boa, né? Só lisinha. Só acorde lisinha. Só acorde lisinha. Só tríade. Tocando igual o Xande aí, ó. A segunda parte aí eu vou ter que tocar diferente. Só simplesinho. Que a gente vai fazer sempre deixar. Só brincar em sofrimento. Só brincar em sofrimento. Tocando igual o Xande. Música Música A música é boa né? Música Acabei de ver aqui Gilberto Fala pra eles que tá o valor dividido aí nas 12 vezes no ano Tá menos que uma pizza Fala pra eles aí, pode falar Gilberto, você tá concorrendo a esse cavaquinho aqui ó Gilberto, você tá concorrendo a esse cavaco RZD aqui Tá? Esse cavaco pode ser seu Tá? Vamos ver os 29 compradores aí Os mais 29 compradores que tiver Vai concorrer com você Gilberto Ferreira Vai ganhar cara, se Deus quiser Você foi o primeiro O teu nome, vou até anotar teu nome aqui já na pauta Né? Pra deixar aqui Gilberto Ferreira Gilberto Ferreira Vou deixar anotado aqui Primeiro a comprar Gilberto Ferreira Já mandei aqui pra galera Você vai ganhar cara, se Deus quiser Esse é o primeiro Ó, fez a inscrição no curso Vai concorrer esse cavaco aqui Captado com case Né? Gilberto Já já a gente já faz o grupo do WhatsApp Pra gente já marcar a nossa aula, tá? Fica tranquilo Ah, já foi outro hein Já foi outro Alguém vai mandar uma mensagem aí pra mim já Já entrou outro aí já no coisa No nosso grupo Vou tocar Fala uma música aí pra eu tocar aí Manda uma música aí Vamos tocar Vamos dar uma tocada enquanto isso Enquanto a galera se organiza lá Pra fazer a inscrição Né? A gente vai tocando aqui Né? Beleza professor Valeu Gilberto Muito obrigado tá? Por confiar no trabalho irmão Você não vai se arrepender Com certeza Inscrições Aí Outro hein Chegou outro hein Aí ó Chegou outro hein Vambora E lembrando rapaziada O curso vai até sexta-feira Esqueci de avisar Até sexta-feira tem vaga Tá? Eu Como eu falei Eu só posso Atender De 30 a 50 pessoas Né? É a galera que Até mesmo pra dar Atenção Legal pra galera Né? Inscrições Agora sim Essa é boa hein O que é isso? O que é isso? Isaac Isaac É isso irmão Você tá concorrendo a esse cavaquinho aqui Irmão Não tenha dúvida Você tá concorrendo a esse cavaquinho aqui Esse cavaquinho vai poder ser seu Essa é boa Deixa eu tocar essa aí O O coisa Obrigado Isaac Oceano 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 Revela Essa é da antiga hein Aí Vou tocar Esse é do piratão né Chegou mais um hein Esse arranjo eu não lembrava desse arranjo não Moças Cantar não dá Cantar não dá Galera que tá entrando agora na live O curso tá aberto Alô Duda Você tá concorrendo a esse cavaquinho aqui Cara